Vou finalizar o programa Linha Dura, agora sim, pedindo aquelas imagens que foram flagradas em plena avenida Floriano Peixoto, zona central da cidade. Uma telespectadora que flagrou essa cena de desrespeito à acessibilidade. E aí, gente, isso está acontecendo na segunda maior cidade de Minas Gerais. E resultado, nós mostramos agora há pouco, olha só, dá uma olhada. Plena área central de Uberlândia, avenida Floriano Peixoto. Olha as cadeiras amontoadas, mesas amontoadas na calçada. Imagina um cidadão que está trafegando de amuletos. Um cidadão que está trafegando numa cadeira de rodas. Como é que ele vai passar por aqui? Ele tem que ir para a rua? Então, seja, o empresário tem que ter o bom senso também, queridão. A gente sabe que você gera empregos, que você gera impostos. Mas pare um pouquinho. Gera também acessibilidade, gera respeito e educação para comprós. Me ajuda aí. E por falar em situação de acessibilidade nas calçadas de Uberlândia, a nossa equipe de reportagem foi até a Secretaria de Serviços Urbanos procurar respostas. O que pode ou não pode com relação às calçadas? Põe na tela. Para falar sobre este assunto de acessibilidade na área central de Uberlândia, nós viemos até a Secretaria de Serviços Urbanos falar com Silas Guimarães, que é assessor da secretaria. Silas, quando se trata de acessibilidade? A questão de cadeiras, nas calçadas. O que pode e o que não pode? Olha, o que pode é o pedestre caminhar. Tem que caminhar, ele tem que ter liberdade, o cadeirante tem que passar, o obeso tem que passar, o idoso tem que passar. Então, todo comerciante, todo proprietário de imóvel tem que deixar livre, na porta da sua casa ou do seu comércio, um metro e vinte. Deixando um metro e vinte, o resto é permitido. Não tendo esse metro e vinte, ele está sujeito a multa, está sujeito a penalidades e nós convocamos a população para nos ajudar a fiscalizar. Agora, você disse convocar a população. Há um trabalho, por exemplo, da Secretaria, até mesmo papel educativo com o comerciante, até mesmo com o cidadão, Silas? Olha, já foi feito muito educativo. Nós já falamos muito, o promotor tem cobrado muito, já debatemos na Câmara Municipal, nós temos conversado muito, principalmente com os donos de bares. E a maioria ainda é um pouco resistente. Às vezes jogam a culpa até no próprio freguês. A minha área é até delimitada, mas chega um grupo grande e toma conta da calçada e às vezes eu não tenho como tirar. Então, nós temos que estabelecer regras, porque se a pessoa tem o direito de tomar a cerveja ali na calçada, se a pessoa tem o direito de usar a calçada esporadicamente, quem quer passar ali também tem o direito de ir e vir. Então, ele pode usar, desde que fique um metro e vinte livre na sua calçada.